Fala Ventureza do canal daqui para frente nós estamos aqui ó essa região aqui é do clube Coutrin ó aqui fica o bosque bem aqui no meio é o clube Coutrin aqui de Humarama olha aqui ó aqui é o bosque essa região aqui é do clube Coutrin olha só que legal e indo aqui reto e vai para prefeitura aqui é o centro cultural esse aqui ó e olha que região maravilhosa aqui ó para você mais um pouquinho de outra área aqui de Humarama gostando para você aqui do canal daqui para frente a o a a a a a a a a a Tchau Olá Aventureira do canal daqui pra frente Nós estamos aqui de frente ao bosque Eu vou estar filmando um pouco pra você aqui do bosque Hoje De domingo aqui Vou mostrar pra você Bosque Irapuru O canal daqui pra frente Olha como que está Hoje aqui Aqui é o bosque Irapuru Eu vou estar filmando um pouco pra você Eu vou estar filmando um pouco pra você Eu vou ficar filmando um pouco pra você Aqui é o vôlei né, o pessoal joga no vôlei aqui ó E tudo aqui é dentro do bosque tá, olha aí só, opção de lazer aqui ó Olha isso ó, aqui tem o vôlei e ali tem o de futebol, isso aqui é do vôlei E aqui é o de futebol ó Nós estamos aqui no bosque, o Irapuru, gravando pra você aqui agora a parte de dentro Olha aqui ó, aqui tem a parte de lazer ó Beleza, essa que beleza Depois eu ainda falo aqui ó E aí Aqui tá lotado, ó. Tá vendo? Muitas crianças. Muita gente, ó. Aproveitando o final de semana. Estamos aqui no Bosque Irapuru. Olha aí como tá de gente. Mostrando pra você aqui mais um pouco do Bosque Irapuru, aqui da cidade de Umarama. Pra você ver que tem muitas atividades, né, na cidade de Umarama. Tem o lago, tem o caltem, tem esse bosque aqui que você pode estar trazendo teu filho, brincando com ele. Tem também futebol aqui, futebol de areia. Tem quadra também de vôlei. E tantas outras atrações que você pode estar curtindo aqui na cidade de Umarama. Saindo um pouco aqui pra fora, só pra você ver a região que nós estamos, ó. Em frente aí é o Calten Club, aqui de Umarama. Esse muro aí é onde tá o clube, né, bem do lado do bosque. Aí tem o clube, é, Calten Club de Umarama. Então você pode ver que é bem pertinho, assim, o local um do outro. E é muito bom para lazer aqui na cidade de Umarama. Mais uma atração aí que eu trago pra você aqui do canal daqui pra frente. Se possível, deixa teu like, se inscreve no canal. Forte abraço! Forte abraço!